Os idosos torcedores da velha guarda do Bahia que já viram grandes conquistas, grandes glórias entrando lado a lado, nesse momento único, nesse momento ímpar pra eles, entrando ali lado a lado com seus ídolos, com os craques do time do Bahia uma homenagem muito bacana, muito legal Olha o beijó que apareceu ali, grande ídolo do Bahia nos anos 70, nos anos 80 fazendo, marcando presença aqui em Salvador Bom, você que tá ligado no Sport TV no estado da Bahia vai ficar agora com o VT de Corinthians e Cruzeiro pela Copa do Brasil você que está no estado da Bahia, nos acompanha no Premier Futebol Clube Vamos às escalações, começando com o time da casa, começando com o Sport Clube Bahia Aí o Bahia que vem a campo com o goleiro Muriel tem o Eduardo com a camisa número 2 a Zaga tem Thiago com a 3 o Jackson veste a camisa de número 4 e o Moisés com a número 6 No meio temos Juninho número 5, Luiz Antônio com a 8 são os dois homens mais recuados o Renato Cajá fica mais livre pra armar o time com a número 10 Na frente tem Alano com a 7 o Hernani centralizado com a camisa de número 9 e o Edgar Júnior veste a número 11 no tricolor baiano Vamos ao Criciúma Na tela pra você, escalação do técnico Roberto Cavallo tem Luiz no gol tem o Paulo César a defesa traz Rafael Silva traz o Diego Giareta e o Marlon na lateral esquerda no meio tem o Barreto Douglas Moreira, Felipe Guedes com a camisa número 11 o 10 é o Kaique Valdívia na frente o Roberto com a número 7 e o Jaime veste a número 9 esse é o Criciúma que enfrenta o Bahia arbitragem, é capixaba vem toda do Espírito Santo Diógenes Padovani de Andrade seus auxiliares dos bandeiras são Edson Glicério do Santos e Fábio Faustino do Santos tá aí vai enrolar a bola aqui em Salvador é o Sport TV acompanhando todas as emoções já temos bola rolando em Salvador esse jogo promete é Bahia e Criciúma briga direta por vaga dentro do G4 no turno de jogo clima já esquenta aqui na Fonte Nova cobrança foi feita subiu de cabeça pra cortar o Jaime Renato Cajá coloca no turno muito tirou de aí o Eduardo cobra forte quase que na linha um bolo de jogadores subiu uma zaca do Criciúma conseguiu cortar Bahia devolve sufoco nesse início no Criciúma Edgar Júnior virou na direita Eduardo caprichou saiu cruzamento Luiz Luiz Antônio mandou pra área afasta de cabeça pode pintar uma jogada ensaiada algo dos treinos né aí o Cajá perna esquerda na bola aí o Renato Cajá bateu direto e ela cobriu a moldura e foi pra fora aí o Juninho chuta bem de longe deram espaço Juninho arriscou fez golpe de vista pro Edgar Júnior Eduardo de novo sai o cruzamento chegou a bater em alguém o Luiz saiu nos pés do Hernani a intenção era um desvio de leve pra que ela fizesse um efeito né e viesse pra trás aí em cima dele Paulo César ainda Alano perna esquerda boa bola pro Hernani o passe pra quem vinha no meio o Renato Cajá aí toda a movimentação dentro da grande área a bola viaja subida do Rafael a zaga do Bahia tem dificuldade com o Renato Cajá olha a escapada do Alano a cabeçada acabou sendo um recuo pro goleiro Juninho agora sim descolou o passe com o Eduardo cruzamento ninguém do Bahia por ali aí o zagueiro agora se atrapalhou se atrapalhou Thiago Douglas arrisca de longe Muriel espalma manda pra fora o Douglas aproveitou o cochilo do Thiago soltou a bomba e o Muriel conseguiu a defesa defesa difícil bola no cano do Bahia é escanteio vem pra cobrança Marlo a meia altura safa-se a zaga do Bahia na dividida a bola bate em cima do Hernani volta pra a bola veio forte pro Alano Alano devolução Moisés acreditou saiu cruzamento bate ali na Canela vai cobrar o escanteio Juninho bola veio com curva de novo Juninho olhou olhou calculou fez o levantamento era pro Thiago subiu com ele Rafael Edgar Júnior disparou Edgar Júnior veio por baixo o corte parcial do Marlo cruzamento pra área o Hernani se bate ali no jogador se ficar só atrás termina tomando pressão chega o Bahia Luiz Antônio arrisca de longe Luiz acaba pegando chute foi rente ali a grama e o Luiz defendeu com firmeza 44 minutos tá aí mais uma oportunidade pro Bahia os pés do Renato Cajá vem bola com curva bem postada a zaga Luiz Antônio chutou bola explica companheiro de time na volta Renato Cajá vamos ver se faz chutar vai preferir o cruzamento pra área Thiago aí o Hernani tentou emendar uma bicicleta e aí subiu demais a perna descanteio Bahia Renato Cajá botou ali no miolo da área toda do goleiro Hernani pediu Luiz Antônio também não deu certo na primeira Luiz Antônio arriscou de longe defendeu Luiz um desvio no meio do caminho quase complica a vida do goleiro do Criciúma veja de novo olha bola com muito efeito aí escanteio pro Bahia com o Cajá bola no meio da área sobe de cabeça pra cá lá em Florianópolis Hernani dominou passou pro Alano pode pintar ele chutou completamente torto mas aí a torcida vai à loucura com o Alano nesse lance que tabela que tabela do Hernani como Alano tá certo que o Rafael sebe Moisés engana a marcação passa por dois Moisés clareou bateu mas na hora o chute segundo tempo em Salvador olha a bobeira na saída Misael aí o Misael passa a bola pro Edgar Júnior Moisés tá entrando Edgar Júnior chutou Marlon mandou aqui na esquerda pro Pitbull entrou na área Pitbull saiu cruzamento olha a liberdade Kaique Valdívia dominou ajeitou pro Roberto chega Moisés pra atrapalhar a vida ali do jogador do Criciúma demorou demais acabou não girando saída errada no Bahia agradece o Criciúma se joga na bola o Jackson Luiz Antônio puxa na direita pro Edgar Júnior vem bola pra área não falha ali Edgar Júnior foi entrando pro Hernani protegeu esse Criciúma ele consegue vazar a defesa do Bahia mas o Bahia com os espaços que estão surgindo agora consegue chegar com perigo na área Misael arrumou Moisés o cruzamento olha a sobra por cima do gol o chute do Edgar Júnior na meia lua ele fuzilou mas a bola ganhou muita altura e foi pra fora saída do Jaime com a camisa número 9 e olha aí de novo Hélio Paraíba num vacilo num cochilo ali perna direita que não é a boa sai o cruzamento domina Edgar Júnior o chute no giro e a bola Juninho Juninho foi passando Renato Cajal chute Luiz espalma manda pra fora agora sai Criciúma Juninho mete ali na linha da pequena área o Regis de longe o desvio de calcanhar ali do Hernani completamente sem querer Regis aí encontra muita dificuldade Edgar Júnior sai o cruzamento se joga na bola Paulo César Juninho aproximação é feita Regis clareou mandou Misael na sobra Misael limpou a defesa lá trave passa pra Moisés Moisés cruzamento é bom Regis pro meio pode pintar tá na rede gol e é do Bahia é de Vitor Rangel numa jogada totalmente trabalhada bola de pé em pé com consciência olha o que o Regis faz passa pro meio em vez de chutar encontra o Vitor Rangel de cara pro gol o Vitor teve frieza parou pensou tocou do lado esquerdo do goleiro Luiz fazendo um para o Bahia zero para o Criciúma Regis e o Vitor Rangel uma jogada que começou muito Edgar Júnior pro Eduardo calculou cruzamento na trave pro chute Regis já passou da bola deve dar Thiago mesmo tá aí o Thiago chutou em cima carimbou a barreira tem chance de cair tem pequena olha o Criciúma chegando ótima chance do Roberto saiu Muriel pode pintar o gol do Criciúma salva sensacionalmente o zagueiro Thiago e olha que coisa como perde como demora a chutar o Hélio Paraíba e acaba perdendo o gol de empate do time catarinense aqui na Arena Fontenova e concorrente direto cobrança foi feita pelo Ricardinho e o Regis vai atrás dela acredita tá aí o Regis conseguiu chegar imprimiu velocidade que bola do Regis pro Luiz Antônio pode fazer batida pro gol tá na rede o Luiz Antônio chuta a bola ainda bate no defensor e entra que contra-ataque que puxada de bola do Regis que visão de jogo do Regis pelo lado direito viu o Luiz Antônio o jogador do Criciúma ainda se joga na bola tentando evitar ela cobriu o goleiro Luiz e foi morrer no fundo do gol aos 41 em um minutos